Oremos o Salmo de número 51, Confissão e Arrependimento, ao Mestre de Canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele depois de ele ter estado com Bate-seba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde-os do teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os daria, eu ofereceria e não tem prazer em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus e ao espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as murárias de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Davi, na sua confissão e no seu arrependimento, confessando o seu pecado, ele reconhece que religiosidade sem santidade de nada vale. E por isso, ele confessa a Deus seu pecado e diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E entende que o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, coração humilde. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, porque a tua bondade é que nos leva ao arrependimento, a confessar os nossos pecados para que possamos ter comunhão contigo. Ó Pai querido, perdoa, Senhor. O meu pecado, o pecado, Deus, deste que desta, ó Pai, que ora comigo, tem de misericórdia de nós. Ó Deus, que o Senhor venha criar em nós um coração puro e renovar em nós um espírito inabalável. Dá-nos corações quebrantados e nos livre da dureza de coração. Que possamos, ó Deus, confessar e deixar ao Pai o pecado, para viver uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela obra do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Rogamos assim a tua graça em nome de Jesus. Amém, amém. Se esse vídeo fez bem para você, compartilhe e que Deus te abençoe. Se inscreva também no canal Palavras de Obras.